Como ganhar dinheiro como freelancer? Antes de mais nada, você precisa ter ciência, de que ganhar dinheiro na internet, geralmente requer esforço e dedicação, assim como em qualquer outro trabalho. Além disso, é importante ter cuidado com esquemas de ganho rápido e fácil, pois muitos deles podem ser fraudulentos. Para você, que está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade, e aproveite o nosso conteúdo, e já se inscreva no nosso canal, para não perder mais nada sobre, tecnologia, inteligência artificial, ganhar dinheiro na internet e muito mais. Primeiramente, você precisa saber o que é ser freelancer. Freelancer é uma pessoa, que oferece serviços de forma independente, a clientes remotos, geralmente através da internet. Esses serviços podem incluir habilidades como design gráfico, escrita, tradução, programação, edição de vídeo, marketing digital, entre outros. Em vez de trabalhar como funcionário de uma empresa, os freelancers geralmente são contratados por projeto ou por hora, e não tem vínculo empregatício. O freelancing é uma forma popular de trabalhar, de forma independente, e ter mais flexibilidade em sua rotina. Além disso, ele também pode ser uma boa opção para pessoas que desejam complementar sua renda ou até mesmo trabalhar como profissional autônomo. No entanto, é importante lembrar que o freelancing também pode ser competitivo e exigir habilidades de gerenciamento de tempo e autodisciplina. Para começar a trabalhar como freelancer, você pode se inscrever em plataformas como Pvor, Fiver, Freelancer, 99Freelas, Vorkana, GetNinjas, ComunicaGeral, e criar um perfil que destaque suas habilidades e experiência. Em seguida, você pode procurar por projetos que correspondam às suas habilidades e candidatar-se a eles. Uma vez que você é contratado por um cliente, é importante cumprir com as expectativas e entregar trabalhos de qualidade dentro do prazo acordado. Além disso, é importante manter boa comunicação com o cliente e resolver qualquer problema de forma eficaz. O freelancing pode envolver a prestação de vários tipos de serviços, dependendo das habilidades e experiências. Alguns freelancers podem se especializar em uma área específica, enquanto outros podem oferecer uma variedade de serviços. O importante é que o freelancer tenha habilidades e conhecimentos em uma área específica, para que possa entregar trabalhos de qualidade para seus clientes e se destacar no mercado. O mercado de freelancing tem crescido rapidamente nos últimos anos e é considerado promissor. A crescente popularidade do trabalho remoto, e a necessidade de empresas, de contratar serviços especializados, sem a necessidade de um funcionário permanente, são fatores que estão contribuindo para o crescimento desse mercado. No entanto, é importante lembrar que o mercado de freelancing, também pode ser competitivo, e os freelancers precisam se destacar, com habilidades e experiência, para atrair clientes e garantir trabalhos consistentes. Além disso, é importante manter uma boa reputação, e entregar trabalhos de alta qualidade aos clientes, para construir relacionamentos duradouros, e lucrativos. Se você está pensando em começar como freelancer, atente-se aos seguintes pontos. Escolha uma área que você goste e tenha habilidades e conhecimentos para oferecer serviços de alta qualidade. Conheça outros freelancers e participe de comunidades online para aprender mais sobre o mercado e encontrar oportunidades de trabalho. Mantenha-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias na sua área de especialização para manter-se relevante e oferecer soluções inovadoras para seus clientes. Mantenha uma agenda organizada e gerencie suas tarefas de forma eficiente para garantir que seus projetos sejam concluídos dentro do prazo. Mantenha uma comunicação clara e aberta com seus clientes para garantir que eles saibam o que esperar e evite mal-entendidos. Lembre-se de que o sucesso como freelancer depende do seu esforço e dedicação, mas seguir essas dicas pode ajudá-lo a iniciar sua jornada de forma bem-sucedida. Bom, espero que você, tenha gostado do nosso conteúdo, peço, por gentileza que, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta nosso vídeo, comente, e compartilha com seus amigos. E até a próxima!